Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. E hoje o programa é um pouquinho diferente. Nós vamos começar aqui na cozinha, porque é um dia especial. Nós vamos ter duas receitas nessa tarde abençoada. E nós vamos entender um pouquinho sobre tudo isso, sobre esses temperos, a importância de cozinhar, de ter o prazer de servir a nossa casa, não é mesmo? Quantas vezes a gente não está correndo tanto e perde essa oportunidade de poder servir os nossos familiares, amigos ou até nós mesmos, fazer um prato gostoso. E hoje nós vamos ter então duas receitas. E está aqui comigo o Bruno Mesquita. Tudo bom, Bruno? Tudo bem. Seja bem-vindo. É a primeira vez aqui no programa, né? Primeira vez. Fica à vontade. Ele vai contar também um pouquinho da história dele. Mas a gente vai ter hoje uma receita de Prime Rib, que é carne de porco. Isso. Com um arroz, sete grãos e batata. Ele vai fazer essa receita pra gente. Vamos começar, não vamos perder tempo não, né? Vamos começar que a gente vai conversando no decorrer dessa receita. Eu vejo aqui que tem bastante temperos, né? Bastante... Vários ingredientes. Isso. Na verdade, aqui eu separei esses ingredientes aqui porque eu vou ensinar a fazer esse ingrediente que já está pronto aqui. Ah, entendi. Que é o molho chamichurri. E esse... São os temperinhos que levam. É, o interessante desse molho é fazer ele de um dia pra consumir no outro, entendeu? Aham. E ele fica... Ele é... Você pode usar ele com carne suína, carne bovina. Pra temperar. Independente da carne, ele fica muito saboroso e muito gostoso. Então vamos ler a receita? Quais são os ingredientes que nós vamos usar? Ali, ó. Então, pro Prime Rib com arroz 7 gramas e a batata rústica, você vai precisar de 40 gramas de ervas secas para chimichurri. É isso? 300 ml de azeite de oliva, 100 ml de vinagre de maçã, 30 ml de aceto balsâmico. É isso aí. É pra fazer esse molho. Pra fazer o molho. Tá. É. Vamos lá? E aí eu vou começar fazendo esse molho da seguinte forma. Vou pegar as ervas secas, que isso aqui você encontra em qualquer supermercado. Aham, já tá pronto, assim. É, ela já vem assim. Misturada. Misturada, entendeu? E aí aqui vem um azeite. Todas as receitas direitinho, você que chegou agora ou não conseguiu anotar, você encontra no nosso site, então não se preocupa, não. E aqui vem o vinagre de maçã. Aí é só ir mexendo aqui. Uhum. O interessante desse molho aqui é você fazer ele de um dia pro outro, entendeu? Que aí ele vai pegar o gosto das ervas desidratadas que tem aqui, que é no caso alho, cebola, coentro, pimenta. Porque o azeite vai pegar esse sabor, né? Isso. Essa que tá aqui eu já fiz ontem e aí eu trouxe ela já pronta. E a gente observa que muda até o aspecto, né? Muda. Aqui elas estão meio que flutuando, né? Isso. E lá ela fica mais embaixo já, concentrada. Esse é o molho, muito fácil, muito simples. Qualquer pessoa pode fazer. Uhum. Entendeu? Dá pra comer até com salada, né? Dá. Dá pra temperar com salada, sim. E aqui agora nós vamos fazer a carne. Né? Vamos passar os ingredientes agora ou não? Da carne já vai direto? Então tá. Então aqui nós temos quantas gramas de mais ou menos, tu sabe? 250 gramas. Esse pedaço é qual? Isso aqui é um pedaço. É aquele do Prime Ribs. É o nome do pedaço, né? Isso. É um pedaço... É como se fosse o primo do Carré, mas é um primo mais famoso, entendeu? Uhum. Ele tem osso e uma parte de gordura. Isso. Aí eu vou botar um pouquinho de azeite aqui na... Na frigideira, bem... Na frigideira, esperar esquentar um pouquinho. Uhum. Enquanto isso, a minha batata já tá bem encaminhada aqui no nosso forno aqui, ó. Vamos mostrar aqui? O câmera vai pegar a batata. Essa batata você cortou e... É batata rusca. Ela vai com casca mesmo, lavada, né? Vai... Ela é lavada, higienizada e ela... E aí eu temperei ela com alecrim, tomilho e azeite e sal. Uhum. E o cheiro tá... Um perfume maravilhoso aqui. É. E aí ela fica aí... Em torno de 180 graus. 180 graus durante... De 10 a 15 minutos é o suficiente. Abertinha mesmo, pra você nem abafar. Não. Tá. E ela vai acompanhar esse prato. E aqui eu vou começar a fazer a minha... Dá pra ficar mais altinho um pouquinho. Vou esperar um pouquinho. Aqui tem o quê? Esse aqui é o arroz. Hum... Que eu já fiz. É um arroz simples de fazer. Receita normal. É, um arroz... Você... Tanto pode fazer ele... É... Ele é feito no modo tradicional, né? Tanto pode ser feito com cebola ou com alho, entendeu? Só que ele é um pouquinho mais durinho que o arroz branco. É, porque ele... Ele é um pouquinho mais durinho devido a alguns grãos deles que é... Que é... São... É... Como é que chama? Integral mesmo, né? Isso. Mas... Menos processado. Acaba ficando mais durinho. É um arroz bem gostoso, bem saboroso que todo mundo gosta. Uhum. Essa panela é o charme. A mulher na cozinha é assim. Conta um pouquinho da tua história enquanto a gente vê que o... O... Esse... O Ibi fica pronto. Conta um pouquinho dessa tua história. Como é que começou a cozinha? Então, eu... Eu desde... Desde criança sempre tive... Sempre tive vontade, né? De trabalhar com gastronomia. Sempre trabalhando com a tua mãe ali na cozinha. É. É a mãe que cozinhava? Através da minha mãe que veio a... Veio a paixão pela cozinha, né? Então... E aí foi assim. Só que aí o decorrer da nossa vida a gente vai... Às vezes você toma outro rumo, né? Uhum. Mas... Tem três anos atrás que eu decidi realmente vir pra... A área da gastronomia. Pra área da gastronomia, é. Então eu... Eu... Pra eu... Poder... Eu me especializar em algumas coisas, alguma... Eu estudo muito sobre gastronomia. Inclusive eu sou um estudante de gastronomia. Tô no quarto período de gastronomia. E... Acho legal isso falar. Porque às vezes a gente pensa que cozinhar... É simplesmente colocar uns ingredientes, misturar e pronto. Não, é. Tem alguns segredinhos, né? Tem alguns segredos, tem algumas técnicas. As combinações. Algumas combinações. Conhecer o que tem disponível pra você fazer esses sabores acontecerem. Isso. E servir amigos, família e clientes, né? Você tá trabalhando hoje no hotel. É, eu trabalho numa rede, num hotel. E essa rede veio de Minas. Tá começando a dominar o mercado aqui no Rio de Janeiro. E o Mineiro é famoso, né? Com a comida. É. Ai, tu estou, tu tá estourando aqui. E aí... Vou conversar contigo pro outro lado, então. E aqui tá perigoso. E aí eu trabalho num hotel Ramada, em Corre, Ribalta. É um hotel que fica na Avenida das Américas, 9.650. E lá você serve as tuas receitas? Essa receita, inclusive, que eu tô fazendo aqui hoje, eu faço ela diariamente lá no meu restaurante. É no cardápio. Tá no cardápio. É um segredo especial, porque você serve porque é uma receita muito boa. E bom, obrigada por compartilhar ela com a gente. Vou virar ela um pouquinho aqui, ó. Você vê que ela fica uma carne bem suculenta. Deu? Quer dizer que você se inspirou, você criou esse amor pela cozinha com a sua mãe. É, através da minha mãe. E a mãe dele tá aqui. Daqui a pouquinho eu vou chamar ela no final do programa pra ela vir aqui, dar um abraço e falar um pouquinho com a gente. Isso é muito legal, porque pra você ver o valor da família, né? O valor da mãe estar em casa. Não é que ela precisa ficar o tempo inteiro, né? Hoje em dia a vida é tão corrida, as mães trabalhando e tudo. São muitos tarefos. Mas de poder ter um momento pra fazer algo especial. Isso pode inspirar e levar o filho à profissão. É muito legal porque, por exemplo, o meu dia a dia é entre 12 horas de trabalho por dia. Às vezes até a gente ultrapassa isso, né? Devido às necessidades da cozinha, né? Mas aí chega em casa, a esposa, ah, queria algo que aí... Acaba que eu vou pra cozinha. Até em casa, é pro cozinha, né? Até em casa, é. Cozinha pros amigos também? Cozinha pros amigos, cozinha pra família. E a esposa cozinha pra ti? Às vezes cozinha, acontece. Às vezes. Então, bom, porque dizem que é casa de ferreira e espeto de pau. É. Casa de cozinheira não é, né? É a cozinha também de casa. É verdade, é verdade. É comida boa. Que bom. E sempre quando eu vou pra algum lugar, sempre eu sou escalado pra cozinhar, né? Coloca ali, pra frente. Eu gosto, né? Eu tenho um prazer muito grande em cozinhar. Eu acho legal isso porque, como você tem intimidade com a cozinha, você começa a arriscar um pouquinho mais. Aí faz umas receitas diferentes, né? Então, na hora que você tá entre os amigos, você pode, de repente, ali elaborar uma receita nova pra o que você vai servir no futuro, né? É verdade. É verdade. Fazer os testes com os cobaias da casa. Agora a gente vai pra uma música especial com o Marcelo Nascimento. E daqui a pouquinho, a gente volta com mais essa receita abençoada e deliciosa pra você. Como Abraão acreditou, na promessa de Deus, eu vou acreditar. Como Abraão prosperou, eu vou prosperar, vou acreditar, vou sair de onde me mandar, vou pra onde ele quiser. Vou manifestar a minha fé, a minha casa será uma benção, o meu trabalho será uma benção. Em tudo aquilo que eu fizer, prosperarei. Todos os arcos serão quebrados e os inimigos envergonhados. Todo lugar que eu passar, abençoado serei. E toda a vida que eu ganhar, será do rei. Se você foi chamado pra isso, se você acredita, cante comigo. Como Abraão acreditou, na promessa de Deus, eu vou acreditar. Como Abraão prosperou, eu vou prosperar. Vou acreditar, vou acreditar. Vou acreditar, vou sair de onde me mandar, vou pra onde ele quiser. Vou manifestar a minha fé. A minha casa será uma benção, o meu trabalho será uma benção. E tudo aquilo que eu fizer, prosperarei. E todos os arcos serão quebrados e os inimigos envergonhados. E todo lugar que eu passar, abençoado serei. E toda a vida que eu ganhar, será do rei. Profetize agora. A minha casa será uma benção, o meu trabalho será uma benção. E toda a vida que eu ganhar, será do rei. E tudo aquilo que eu fizer, prosperarei. Em nome de Jesus Todos os atos serão quebrados E os inimigos envergonhados Todo lugar que eu passar Abençoado serei Toda vida que eu ganhar Será do rei Toda vida que eu ganhar Será do rei Toda vida que eu ganhar Será do rei Olá Sou Roberto Lopes Sou o chefe de cozinha do restaurante Balada Mix Recreio E hoje eu vou preparar uma sobremesa clássica Do nosso cardápio executivo Que funciona de segunda a sexta Que é a Bavaroase de limão siciliano É uma sobremesa clássica italiana E muito simples de preparar Então vamos aos ingredientes Duas claras Uma colher de gelatina incolor 70 gramas de açúcar refinado Duas gemas Uma colher de sobremesa De amido de milho 70 ml de leite condensado 70 ml de iogurte natural 20 ml de água morna 10 ml de água em temperatura ambiente Suco de um limão siciliano Espremido E a raspa do próprio limão Para finalizar a sobremesa Correto? Agora nós vamos ao preparo Da sobremesa Primeiramente nós vamos levar As duas gemas Na batedeira Para transformar Em clara e em neve Vamos levar aqui a batedeira E a batedeira Eu vou estar desligando a batedeira. A clarineve está pronta. Nós vamos misturar agora o suco do limão com a clarineve. 50 gramas de açúcar refinado, mais ou menos 2 colheres de sopa cheias. Vamos colocar as duas gemas do ovo. Sobremesa simples de fazer, bem enriquecida com ingredientes. Vamos colocar uma colher de sobremesa de amido de milho. Só para dar uma textura. Vou colocar aqui o amido de milho. Vamos colocar 70 ml do leite condensado. Aqui tem uma caixinha, não vou utilizar tudo. Vou utilizar só os 70 ml. Vou colocar 70 ml de iogurte natural. Vou colocar metade desse recipiente. Agora nós vamos voltar e finalizar na batedeira, enquanto eu esquento a gelatina incolor no micro-ondas. E damos continuidade à sobremesa. Vamos lá. Finalizamos aqui o processo do creme de limão siciliano. Agora eu estou com a água 20 segundos, 30 segundos aproximadamente no micro-ondas para a gente diluir a gelatina e dar textura na sobremesa que por final vai à geladeira. Vamos pegar aqui a água, já está na temperatura ideal para a diluição da gelatina. A gelatina você encontra no mercado, folha, gelatina em folha, gelatina em color, sem sabor. A gente vai diluir duas colheres de sopa de gelatina na água quente. Com o auxílio de uma colher você pode ir mexendo. Automaticamente você vai ver que vai empedrar um pouquinho, mas é normal, tá? Depois ela vai dando textura e vai dissolvendo. Simples, ó. Dissolveu todinho. Agora eu vou dar um choque térmico na gelatina, que é ela que dá a textura. O segredo está aqui da sobremesa. É o choque térmico que você dá com a água fria na gelatina diluída na água quente, tá? Vou colocar os 10 ml e vou terminar de misturar nessa sobremesa clássica, sobremesa italiana, simples de fazer. Agora eu vou misturar ao creme final. Você vê que fica com uma textura bem aveludada, tá? Com o auxílio de uma colher, uma espátula, você vai só encorpar essa gelatina ao creme de limão siciliano. E essa sobremesa tem uma particularidade. Os 20 gramas de açúcar que estava separado da receita é o último a entrar. Ele vai entrar agora para ele dar uma textura diferenciada. Aproximadamente uma colher de sopa cheia e as 20 gramas. E você consegue encorpar com o auxílio de uma colher. Fica com essa textura, tá? Bem aveludado. Você pode reservar uma taça, você pode colocar numa travessa. Na verdade, se você quiser aumentar a receita, você aumenta a quantidade de ingredientes proporcionalmente. Você consegue fazer para a família, 5, 4 pessoas. Você coloca numa travessa. Hoje eu estou servindo individual, tá? Vou servir numa taça, que a apresentação fica bem interessante. Que é como a gente serve no restaurante, tá? Vou dispor o creme. Aproximadamente um dedo abaixo da borda. Certo? E vou finalizar com a raspa do próprio limão siciliano, que a gente tirou o suco, para dar a consistência, esse suco, a acidez do limão siciliano, dar a consistência junto com a gelatina na sobremesa. E aqui a gente finaliza com a raspinha do limão siciliano. A gente vai levar aproximadamente 4 horas na geladeira. De 3 a 4 horas, certo? Vou colocar na geladeira. E após esse tempo, a sobremesa vai estar pronta para servir. Sobremesa simples, fácil. E agora vou aos ingredientes. 70 ml de leite condensado. 2 ovos, lembrando que são 2 claras e 2 gemas. 1 folha de gelatina. 1 colher de sobremesa de maisena. 70 ml de iogurte natural integral. 60 gramas de açúcar refinado. O suco de 1 limão siciliano. 20 ml de água quente. E 10 ml de água fria. Então agora eu vou chamar o intervalo. Até a próxima. Olá, eu sou a Mariana, sou nutricionista. E hoje nós vamos fazer uma quiche. E essa quiche é uma quiche um pouco diferente. Ela não leva farinha. E a massa dela vai levar grão de bico. Então, para fazer a nossa quiche, do que a gente vai precisar? Nós vamos utilizar 300 gramas de grão de bico cozido. Um pote de queijo cottage. Uma ricota fresca. Uma cebola cortada em rodalinhas. Meia lua, mais ou menos. Quatro colheres de sopa de cebolinha picada. Quatro colheres de sopa de azeite extra virgem. Sal. E pimenta do reino. Então, nós vamos iniciar agora fazendo a massa da nossa quiche. A base dela, tá? Nós vamos amassar. Esse grão de bico, ele já foi cozido. E agora eu só vou fazer... Vou amassar com um amassador de batatas. Vocês podem também amassar com um garfo. Não tem problema. O ideal é que ele já esteja quente. Para que ele fique mais macio, mais molinho. Para vocês poderem apertar. É muito interessante que essa quiche, ela não leva farinha de trigo, não leva manteiga, né? A massa dela é só com o grão de bico. Então, assim, ela vai ter muito mais fibras, né? Vai ser bem mais saudável. Para cozinhar o grão de bico, para quem não sabe, geralmente, como que a gente faz? Vocês vão cozinhar na panela de pressão, porque ele vai cozinhar mais rápido. E aí, depois que começar a bater a pressão da panela, vocês podem estar cozinhando durante 15 minutos, mais ou menos. Isso vai depender um pouco da panela que vocês estiverem utilizando, do fogo, mas, mais ou menos, uma média de 15 minutos. Aí vocês amassam bem. Isso é só para ajudar a fazer a massa, porque depois eu vou terminar amassando com a mão. Toma cuidado se vocês estiverem fazendo com ele muito quente. Para nós queimar. Uma outra vantagem também dos ingredientes que a gente está utilizando é que a gente vai utilizar queijos mais magros também, né? A ricota, o cottage, são queijos bem mais magrinhos do que os outros queijos que são utilizados, geralmente, numa quiche. Então, ela é bem menos calórica para quem está em processo de perda de peso, né? Para quem tem que ter redução de gordura na dieta. Acaba sendo bem interessante. E aí a gente já amassou parte aqui da nossa massa, para facilitar. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma colher de chá de sal. Pimenta do reino. Pimenta do reino é a gosto. E duas colheres de sopa de azeite. Aí você vai misturar bem a massa, utilizando as mãos. Para quem está acostumado a fazer quiche, a fazer empadão, é uma massa que fica bem parecida. Se vocês forem reparar na consistência dela, é uma massa que fica parecendo aquela massa chamada massa podre, né? Então, ela vai ficar com uma consistência bem parecida, mesmo de massa de quiche, de massa de empadão. E acaba sendo bem interessante. Aí a gente amassa bem, utilizando as mãos. Quanto mais a gente amassar, mais homogênea essa massa vai ficar. Que às vezes ficam algumas bolinhas, né? Algumas pessoas geralmente perguntam, quando você cozinha um grão de bico, se você precisa tirar aquela casquinha do grão de bico. Não precisa, tá? Pode fazer com ela direto. Que é mais prático também. Ok. Amassamos bem a massa, né? Aí agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos untar um tabuleiro. Qual tabuleiro que a gente usa? Geralmente, esse tabuleiro de fazer quiche, né? Um tabuleiro de fundo removido, tá? A gente unta o tabuleiro com azeite. Para ele não grudar. Unta bem nas laterais, porque essa parte às vezes fica bem grudadinha. E agora a gente vai colocar a nossa massa. Aí a gente vai apertando a massa com as mãos mesmo, para ela ficar bem fininha. Massa de quiche geralmente é bem fininha mesmo, né? Vai amassando bem. Começa a colocar nas laterais. Assim. Joga a massa. Aí você vai preenchendo os espaços que estão faltando. Para terminar a sua massa. E aí o que a gente faz agora? A gente vai colocá-la no forno, no forno pré-aquecido, no forno médio, de mais ou menos 180 graus. E a gente deixa ela mais ou menos uns 10 minutinhos, tá? Enquanto isso a gente vai fazer o recheio da nossa quiche. Agora nós vamos fazer o recheio. Para o recheio da nossa quiche, a gente vai utilizar... Primeiro eu vou... Aquecer o azeite. As duas colheres de sopa de azeite. Deixar o azeite aquecendo um pouco. Para a gente poder colocar a cebola. Enquanto isso, eu vou amassar, esfarelar bem essa ricota. Para misturar. Aí você amassa bem essa ricota com o garfo. Para ela ficar bem esfareladinha. E aí você coloca num bowl. Vai amassando. Que aí ela vai ficar com aquela massa bem parecida mesmo com a massa do quiche. Bom, enquanto isso eu vou colocar agora a nossa cebola. Aí a gente vai refogando. A cebola, ela pode ser tanto em rodelas... Quanto a cebola em picadinha... É bem picadinha, tá? Isso depende muito do gosto. Eu acho que fica bem mais saborosa quando você coloca ela assim em rodelinhas, tá? E a gente sabe quando ela tá boa, quando ela fica mais transparente, tá? Então enquanto ela tá fazendo aqui, a gente termina... A nossa ricota. A gente vai amassando bem... Pra fazer a nossa massa. Nosso recheio da ricota, né? Ou seja, vai ser uma quiche com bastante proteína, porque o grão de bico já tem bastante proteína. A ricota tem bastante proteína. O cottage tem bastante proteína, né? Pouquíssima gordura. Só gorduras boas, como a gordura do azeite. Ou seja, só benefícios. Geralmente, quem come o quiche, empadão, sente bastante azia, sabe? Depois que come, pelo alto teor de manteiga, por conta da quantidade de farinha. Então essa quiche acaba sendo bem mais saudável por causa disso. Nossa cebola tá aqui refogando. O cheirinho tá ficando bom. Aí agora a gente vai misturar. Junto com a nossa ricota, a gente vai misturar o cottage. Mistura bem. Bota um pouquinho de sal. Uma colherzinha de chá de sal. E uma colherzinha de pimenta do reino, pra dar sabor. Aí é só misturar. Misturar bem os dois. Depois que ele estiver bem misturadinho, a gente vai colocar junto com o nosso refogadinho da cebola. Aí é só a gente misturar bem. E aí ele pega esse sabor do refogado da cebola. E o cheiro tá bem gostoso. Aí ele forma essa massinha. O cottage, ele vai deixando mais molhadinho, ó. Ele vai dando uma derretida. Que fica ótima. E aí a gente desliga o fogo, tá? E aí o nosso recheio já tá pronto. Pra finalizar o recheio, a gente só coloca agora a cebolinha pra misturar. Mistura a cebolinha pra dar uma cor, dar um verdinho. Fica bem bonito. E bem saboroso e bem saudável. E agora o nosso recheio já tá pronto, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos tirar agora a nossa massa. Nossa base da quiche que tá no forno. Essa massa, ela não vai ficar muito douradinha, não. Ela geralmente fica da mesma cor nele, tá? E nós vamos colocar, rechear a nossa quiche. Espalhar, colocá-la com bastante recheio. Geralmente, vocês podem colocar também uma outra opção. É a gente utilizar um pouquinho de queijo parmesão. Por cima, pra dar um pouquinho mais de uma douradinha. Eu não costumo utilizar, não acho que precise, né? Mas às vezes as pessoas gostam, né? Daquele toque mais douradinho nas receitas. E aí vocês podem estar utilizando. De preferência, o queijo parmesão light, que tem um teor menor de gordura. Já que essa receita, ela já tem um teor de calorias menor. E aí pra ela continuar saudável, a gente utiliza esse tipo de queijo parmesão. Terminamos de rechear a nossa quiche. O que a gente faz? Agora, a gente vai levar ela ao forno de novo. E vamos deixar ela lá mais ou menos uns 15 minutos. Só pra dar uma gratinada, né? E pra poder finalizar. E depois, o nosso quiche tá pronto, só pra você degustar. Vou levá-la ao forno. E agora, é só aguardar 15 minutos. Ok? Então agora eu vou repetir os ingredientes pra vocês, pra que vocês possam anotar. Ok? Bom, a nossa quiche leva 300 gramas de grão de bico cozido, uma ricota, um pote de cottage, uma cebola, quatro colheres de sopa de azeite de oliva, uma colher de chá de sal, duas colheres de sopa de cebolinha picada, pimenta do reino a gosto. Ok? Espero que vocês gostem e aprovem. E agora a gente vai chamar o intervalo. Hoje o espaço, menina, foi super especial. Já tivemos duas receitas aí, como você pode ver. E aqui, essa nossa receita, estamos terminando a nossa receita, do Prime Ribbon, com arroz rústico e batata... Não, arroz sete grãos e batata rústica. E eu tava falando agora, eles falam que se inspirou na mãe dele. E aqui está... Eu convidei ela, que ela tava sentadinha ali, pra ver como ela se inspira, né? Como eles são parceiros. Você pode falar no microfone? Qual o seu nome? Neide. A Neide tá aqui. Neide, é. E olha que alegria, né? Ver, é muito bom. Minha benção do Senhor, porque ele, a partir de nove, dez anos, ele tinha prazer de estar na cozinha e, tipo assim... Era boa companhia. Ele amava fazer um pastel, ele amava, sabe, tudo assim que ele via. Minha mãe... O que você ensinava pra ele disso aí? Ele ficava observando eu fazer, ele ficava observando. Bolo, ele bate um bolo, um fudinho maravilhoso. Eu sei como é isso, porque eu também ficava sentada no balcão, assim, de casa... Isso. E vendo minha mãe cozinhar. E claro, a gente sempre queria um pouquinho, né? No final das contas, tava interessada mesmo na comida. É, exatamente. Mas aí você vai amadurecer e agora virou chefe de cozinha. Tava estudando, né? Vai se formar agora, engraçando. Que bem, em nome de Jesus, ele se forma. Que bom. Aí com isso, é muita felicidade, né? No coração da mãe. É ver, assim, a realização de um filho, né? Eu chamei a dona Neide pra falar pra você que você que tá em casa, às vezes você acha que, ah, o que eu faço não tem valor, né? Não vale a pena. Mas na verdade, tudo que a gente faz inspira. Isso a gente faz com amor, com dedicação. Com amor, acreditando. É verdade. Vamos finalizar esse prato? Vamos finalizar. Vou sair daqui do meio do caminho que tem uma batata que ele já vai mexer aqui, a batata rústica. Isso. Tirar a batata aqui do forno. Agora é só montar, né? Só vou finalizar e montar. Já passou a carne, que é a prime rib. A batata quentinha saindo do forno, bem mais saudável que fritar, né? É. E aí eu vou arrumar esse prato. A receita é você que chegou agora. A gente começou o programa falando sobre essa, fazendo essa receita. Já demonstramos outras duas, porque hoje o programa é super especial. A gente tá falando sobre ideias pra cozinhar em casa, pra você ter um momento especial com a sua família. E também se arriscar um pouquinho, né? E aprender a fazer algo novo. E você pode pegar a receita do Prime Rib com o Bruno Mesquita. lá no nosso site, tá tudo descrito direitinho. E aqui... Olha que delicadeza. A diferença que faz, né? Uma simples forno, né? Colocando o arroz pra ficar mais apresentável. Porque a gente come com os olhos também, né? É isso que eu ia falar. As pessoas comem com os olhos, né? O segredo, depois, pra desenformar, tu me conta. Porque aí que tá, né? Quando ninguém tá olhando, a gente tem que ficar mais à vontade. Mais à vontade. Mas conta, todo mundo vendo? Isso daqui foi uma redução que eu fiz com aceto balsâmico e açúcar. Só pra poder dar uma desenhada aqui no prato mesmo, entendeu? E vai dar um saborzinho também. Com certeza. Fica o charme e... Dá um gosto azedo e adocicado ao mesmo tempo no prato. Isso. Aí eu vou pra você comer com fruta. Hum! Com frutas também. Colocar passas nesse arroz, né? Pro Natal, que tal? Olha! Às vezes a pessoa fica querendo pegar um peru, fazer algo tão extraordinário. Não, olha, pega um belo pedaço de... Fica maravilhoso, muito bom. Suíno. E coloca e faz. Isso. E comemora o Natal. Tô até inspirada aqui com a roupa vermelha, né? Que a gente tem. Já tá no clima, gente. Já tá no clima. Já tá indo no clima. Mas qualquer época do ano, na verdade, é interessante, né? Fazer uma coisa especial. É maravilhoso. Não é só em dias festivos. A gente pode escolher um dia e dizer, esse é o dia que o senhor fez. Por isso nós estamos alegres. Isso aqui, exatamente. Exatamente. É isso aí. É muito maravilhoso você sentar na sua mesa com a sua família. Verdade. Eu quero agradecer a sua participação, viu? De nada, meu amor. Deus abençoe. Obrigada, viu? Amém, amém, amém. Obrigada, Bruno, por essa receita linda. Olha só, aqui já montada. Daqui a pouquinho eu vou degustar. E enquanto isso, eu quero mandar um beijo especial para todo mundo que tá em casa. Agradecer a sua presença. Compartilhe com seus amigos. O Espaço Femenino está no ar. Rede Boas Novas. Também para abençoar a sua vida. E aqui eu vou provar. E você vai ficar com boa música. Deus te abençoe, Marcelo Nascimento. A paz. Agora, antenado na geral. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Jesus vai dar em dobro o que você perdeu. É só acreditar que o nome santo de Jesus é poderoso pra fazer muito mais. Muito mais do que pedimos. Muito mais do que pensamos. Jesus Cristo neste nome dá poder. Muito mais do que esperamos. Muito mais do que acreditamos. O nome de Jesus é poderoso pra fazer muito mais. Não está tudo acabado. É só o início de uma história. A chave da vitória está em tuas mãos. É só acreditar que o nome santo de Jesus é poderoso pra fazer muito mais. Muito mais do que pedimos. Muito mais do que pensamos. Jesus Cristo neste nome dá poder. Muito mais do que esperamos. Muito mais do que acreditamos. O nome de Jesus é poderoso pra fazer muito mais. Muito mais do que esperamos. Amém. Muito mais que esperamos, muito mais que acreditamos, o nome de Jesus é poderoso pra fazer, muito mais que esperamos, é poderoso. A poder, muito mais que esperamos, muito mais que acreditamos, o nome de Jesus é poderoso pra fazer, muito mais, é poderoso pra fazer, muito mais. É poderoso pra fazer, muito mais.